Olha isso galera, olha o tamanho da sorte, vou mostrar para vocês Começou como uma curvina, mas olha só, deu para tomar ali igual um doido E corrida rápida, cara, será que é um surubim? Minha câmera estava no, agora está Mas cara, é um peixe que não parecia ser isso tudo, mas O pior é que Começo a achar que pode ser um peixe redondo, mas Será que eu ia pegar um peixe redondo no jig? Foi no jig? Foi no jig? Foi no jig? Rapaz, mas já tinha cortado a linha toda já, né? Cara, eu acho que é um peixe redondo, velho Tá vendo? Olha, olha, quando ele se bate Olha só, velho Cara, eu não consigo ver, eu estou muito curioso Pelo rabo, cuiu, cuiu, pelo rabo, velho Segunda vez que ele faz isso comigo, velho Não, o tambaqui, velho, pelo rabo O tamanho do tambaqui Pelo rabo do jig Caralho, velho É muito sinistro isso, velho É muito largo, velho É muito sinistro, cara É gigantesco o tambaqui, velho É gigantesco, velho Olha isso, meu amigo Olha isso, velho O tambaqui pelo rabo do jumping jig, velho Usando minhoca, usando caramba 4 Tira isso aqui pra mim, Frederico Cara, eu não acredito nisso, não Cara, ele tomou muita, 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 muita linha O cagado que eu já vi na minha vida Tira essa daqui pra mim, Frederico Pode quebrar, se for o caso Olha o tamanho do tambaqui, velho Parecia um armário porque era preto, um cuiu-cuiu, né Então Ah, não Isso aqui não existe, não, velho Isso não existe Isso não existe Só rindo, velho A tremedeira da... Vem, segurar assim Não vai ser fácil, não No jig, velho Pelo rabo, meu irmão Caramba Nossa Nossa Olha o tamanho da cagada É muito largo, cara Olha aqui com quem que eu peguei ele Isso tem que mostrar Olha com quem que ele foi pego Olha onde, velho Nossa, velho Inacreditável Inacreditável futebol clube, velho Não, jogando minhoca Jogando tudo Caramba Olha o que que... Cara, tomou muita, 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 muita linha, velho Na primeira puxada Eu tava com a câmera guardada Peguei, abri Aí quando eu vi o preto Eu achei que era um cuiu-cuiu Eu falei, ah, não acredito Um tambaqui Olha o tamanho do tambaqui No jumping jig Fisgado pelo rabo Saca isso Olha o tamanho desse peixe Olha como é que ele foi pego No jumping jig pelo rabo Tirar uma... Parar agora pra tirar umas fotos do bicho Valeu, garoto Pegou na caída Essa pegou na caída Rapaz, isso é forte Toma linha, filha Vai tomando Vai pular igual as outras loucas Bonita, bonita, bonita Pegou na caída Isso, doidona Fui, garotona Foi pra casa Ixi, molhei a tela toda E aí, olha o tamanho do rabo E aí, olha o tamanho do rabo E aí, olha o tamanho do rabo